Qual é a notícia, qual é a informação envolvendo a Vila Germânica? Tem obras por aí, Stuker? Boa tarde. É, Rodrigo, tem obras sim, né? Na verdade, o Adriano Raulino vai mostrar aqui pra gente na rua Humberto de Campos, no complexo aqui do Parque Vila Germânica, porque depois daquela assinatura da ordem de serviço que aconteceu no evento de lançamento da 37ª Oktoberfest, iniciou hoje de manhã, então, a obra de recuperação da estrutura e toda a revitalização aqui do complexo Parque Vila Germânica, de acordo, inclusive, com o cronograma da empresa que é responsável por esse serviço. A gente já pode ver que as obras já estão acontecendo ali, tem um caminhão parado, inclusive o corredor de ônibus aqui da Humberto de Campos está bloqueado para os veículos e para os ônibus, até porque o pessoal está fazendo a manutenção aqui dessa parte do setor do Parque Vila Germânica, de acordo com a empresa. Então, entre hoje e sábado está prevista toda a limpeza da fachada lateral da estrutura da rua Humberto de Campos. Então, atenção motorista, que durante a execução dos trabalhos haverá, sim, a interdição parcial da calçada e da pista e do corredor de ônibus aqui. O período dessas intervenções, Rodrigo, começa às 7 horas da manhã, vai até às 5 e meia da tarde, praticamente o dia todo, o local está sinalizado pela empresa, garantindo aí a segurança e o tráfego de veículos aqui na região. Mas é importante, então, que os motoristas fiquem bem atentos a essa sinalização, até porque nessa parte aqui, próximo ao Galegão, que está aqui à minha esquerda, no corredor de ônibus, já os carros, os veículos, automotores, eles podem usar o corredor de ônibus para convergir na Albertstein, ali para passar em frente à Vila Germânica. Mas agora não, está bloqueado, só funcionam as duas pistas ali normais para o tráfego, o corredor está bloqueado, então as pessoas têm que ficar bastante atentas a essa informação aqui. Quem passa, né, aqui pela Vila Germânica, na rua Humberto de Campos, e a situação vai ficar assim até o sábado, viu, Rodrigo? Muito bem, obrigado, Stuker. E aqui é onde o Stuker está, desse lado de cá, que você vai para a velha, né, sentido velha, tem a obra do Centro de Convenções, né, está tudo fechado aqui o Tapum, porque já começou a obra. É isso ali, onde o Moisés está apontando ali, tem o Centro de Convenções sendo construído, do outro lado tem a Vila Germânica, né, sendo recuperada, né, tem obras de melhorias, enfim, revitalização, limpeza, enfim, obras de reforma aí no nosso Parque Vila Germânica, que fazia tempo, já que não tinha, né, depois que foi criado, né, então é importante, sim, a gente ter essa melhoria aí para o turismo, né, aqui da nossa cidade e da nossa região também. Bem-vindo.